Conto de Fadas 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 Ele me jurava que era só eu Eu lhe respondia, meu mundo é só seu Minhas lágrimas secaram, posso falar Me lembro de todo mundo pra poder recomeçar Eu não corro atrás, não me humilho Malandro que se acha esperto, mas amilho Tete a tete na razão, meu cobro não vacilo Se me quer de verdade, não sai do trilho Sei que quem é merecedor, quem não merece perdão Fez uma vez pra mim, é sempre um vacilão Mas não, generalizo, tem sangue bom que tem Bocará se representa na missão Você na compostura, não vou pagar de convite Dar o troco, não faz meu estilo, então não me cobre Pode sumir da minha frente, já puta, a favor Não te vê nas avenidas, ó Telefone toca, maquiagem, salto alto Galera, me chama pra balada, bora pro asfalto Hoje não quero compromisso, nada agendado Enquanto nosso chato, me divino com os errados Ele me dizia que era só meu Eu lhe respondia, meu mundo é só meu Minhas lágrimas secaram, posso falar Me levanta, posso tombo Pra poder recomeçar o quê? Ele me jurava que era só meu Eu lhe respondia, meu mundo é só meu Minhas lágrimas secaram, posso falar Me levanta, pode tombo Pra poder recomeçar Meu corpo, minhas regras Meu corpo, minhas regras Meu corpo, o corpo é nosso e nós que manda